Renato Kifuri, pediatra infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ao meu ver, os benefícios, sim, superam os riscos da vacina Comirnatina nos crianças de 5 a 11 anos, a carga da doença não é desprezível, a morte, a mortalidade dessas crianças nessa faixa etária é elevada, não só em número absoluto, mas na mortalidade também, superior a qualquer outra vacina do calendário infantil, onde nós não hesitamos em recomendar as vacinas para as crianças nessa faixa etária. Só a Covid-19 nessa população, em especial crianças e adolescentes, mata mais do que todas as doenças do calendário infantil somadas juntas anualmente. Não há outros fatores ainda para corroborar essa recomendação, é o risco de síndrome inflamatória multissistêmica, o risco de Covid longa, hospitalizações e toda a carga da doença que não é negligenciável na população pediátrica, especialmente entre 5 e 11 anos de idade também. Não há dúvidas de que, em relação à vigilância de eventos adversos pós-licenciamento, farmacovigilância, é crucial, já é crucial para qualquer nova vacina. Na população pediátrica, isso ganha mais importância. Quanto menor o risco, a população a ser submetida à vacinação, maior cuidado com os dados de segurança. O acompanhamento, a apresentação de dados nacionais e internacionais de coortes vacinadas de 5 a 11 anos, com vigilâncias em países ativas e passivas, afirmando ou reafirmando a segurança da vacina, são cruciais para a manutenção da licença de uso aqui no Brasil. Eu acho que o momento da pandemia pressupõe, obviamente, um rápido licenciamento. Com esses dados, eu acredito que sejam suficientes, mas, obviamente, isso torna-se imperativo. Para qualquer produto já é normal, mas os dados adicionais de farmacovigilância devem ser apresentados com periodicidade mais curta possível, envolvendo países que já utilizam e os próprios dados brasileiros com a rede de vigilância que deve estar atenta para os eventos de especial interesse e os eventos adversos graves. Acho que isso é fundamental para a gente seguir adiante. Ao meu ver, o acompanhamento de curto espaço de tempo ainda nos coortes 1 e 2 apresentados pelo fabricante são suficientes para um licenciamento emergencial do produto neste momento. Nós estamos vivenciando uma pandemia onde as taxas de transmissão, ou seja, além de toda a carga da doença, aumentar a base de vacinados, também colabora para que a gente diminua a transmissão e tenha um impacto em toda a doença, em toda a pandemia, no controle da doença. Eu acho que os dados de segurança apresentados por essas duas cortes, ainda que sejam em curto espaço de tempo, nos permite avaliar os efeitos colaterais, os eventos adversos imediatos, que aparentemente, como já prevíamos, não foram apresentados nessas pequenas populações de voluntários submetidos a essa vacinação, e que precisarão, obviamente, ser acompanhadas por mais tempo, à medida que o uso em larga escala vai se acumulando, como temos já acúmulo de indivíduos vacinados nos Estados Unidos e no Canadá. Os riscos associados a essa vacinação, avaliados pelos estudos de fase 3, com pouco mais de 2 mil crianças nessa fase, mostraram segurança, mostraram imunogenicidade, comparável, um terço da dose com a dose plena em adolescentes e adultos maiores, e, obviamente, os estudos de fármaco-vigilância pós-licenciamento devem continuar monitorando e avaliando a relação de risco-benefício. Mas, no momento, eu entendo que a relação é favorável ao benefício da inclusão do licenciamento para crianças de 5 a 11 anos de idade. E, obviamente, o licenciamento para crianças de 5 a 11 anos de idade.